A gente volta a falar das homenagens ao ex-governador João Alves Filho. A urna com as cinzas chegou ao aeroporto de Aracaju no final da manhã. Foi recebida com honras militares. Depois seguiu em cortejo, em carro aberto pelas principais avenidas de Aracaju. Por onde passou, foram várias as demonstrações de carinho e admiração ao ex-governador. De chapéu de couro e emocionado, seu Arnaldo chegou cedo ao aeroporto, que ser um dos primeiros a ver de perto as cinzas do ex-governador e colega de infância. Um trabalhador íntegro e visionário, e que tinha um carinho todo especial pelo povo do sertão. Ele não foi o único. Dezenas de pessoas esperavam pelo último adeus, ainda que de longe. Ele sempre foi um bom governo, prefeito também. E pela... eu admirava muito. Eu não tenho nem palavra para dizer o que eu sentia para o doutor João. Amigos e políticos acompanharam a chegada das cinzas e destacaram o legado deixado pelo ex-gestor. Nós não poderíamos deixar de prestar essa solidariedade à família, ao ex-governador e sempre líder de Sergipe, João Alves Filho. Um visionário, um homem que via Sergipe para o futuro, assim também como foi um grande defensor do Nordeste do Brasil. Um homem público muito especial, um nordestino valente, pessoa que, sem dúvida alguma, dedicou a sua vida a Sergipe, mas também ao Nordeste. Hoje todos estamos muito sentidos, democratas, nacional, está de luto. Desde o seu falecimento na última terça-feira, que o Estado de Sergipe se promoveu com o desaparecimento de um dos homens públicos, né? Que mais se dedicou às questões de Sergipe e do povo sergipano. As cinzas do ex-governador João Alves Filho desembarcaram no aeroporto Santa Maria, em Aracaju, por volta das 11h30 da manhã. Elas foram trazidas de Brasília em uma urna pela senadora Maria do Carmo Alves e da filha Ana Alves. Na área externa do aeroporto, a urna foi entregue pela família à guarda de honra para o início das homenagens. Em seguida, as cinzas foram entregues ao Corpo de Bombeiros, que conduziu o tão esperado cortejo por ruas e avenidas de Aracaju. As cinzas passaram pela Orla de Atalaia. Percorreram a Avenida Beira Mar e o Calçadão da Praia Formosa, uma das últimas obras de João, enquanto prefeito de Aracaju. Um dos momentos principais do cortejo foi na ponte Construtor João Alves, construída em uma das gestões de João, para interligar Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros. Do centro da capital, as cinzas chegaram até a Praça Fausto Cardoso, onde o público pôde acompanhar de perto parte da cerimônia de despedida. E no Palácio Museu Olímpio Campos, mais homenagens. Durante toda a tarde, a urna com as cinzas do ex-governador ficou exposta para visitação. O capacete em referência à formação como engenheiro civil e o chapéu de couro em referência ao povo sergipano ficaram sobre a urna, onde estavam depositadas as cinzas do ex-governador João Alves Filho. A todo momento, chegavam admiradores, pessoas do povo, que tinham em João uma referência. Para mim, ele foi uma pessoa que deu a vida para muitos sergipanos e muitos brasileiros. Foi um bom gestor, construiu Aracaju, do sertão à cidade. Todas as obras estruturantes que tem no estado de Sergipe, tem a marca de João. Durante toda a tarde, amigos e familiares ficaram no hall de entrada do Palácio Museu Olímpio Campos, prestando as últimas homenagens. A viúva, senadora Maria do Carmo, preferiu não gravar a entrevista. A irmã do ex-governador e o filho também não. Uma das filhas disse que João vai continuar sendo sua maior referência. Vereadores da capital e deputados estaduais também compareceram à solenidade de despedida ao ex-governador. Era um homem humano, não era só uma figura pública, carismática por demais. É um marco. Um homem que foi governador por três mandatos como governador, dois como prefeito, foi ministro. Então, tudo na vida pública ele alcançou. Em todo o canto do estado de Sergipe tem obra de João Alves. Então, estamos aqui agradecendo a esse grande homem, a esse grande político, que foi o doutor João Alves. O doutor João, para mim, foi sempre o nosso professor, o nosso líder. Por diversos momentos marcantes da minha vida, ele esteve presente na toda a minha vida política. Nessa terça-feira ainda acontece uma missa em homenagem ao ex-governador no município de Propriá, na região do Baixo São Francisco. Parte das cinzas dele será lançada no Rio São Francisco. Mas a família ainda não definiu uma data para que isso aconteça. No final da tarde, as cinzas do ex-governador foram levadas em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Aracaju. Até uma igreja católica no Conjunto Médici. João Alves morreu na terça-feira da semana passada, depois de ficar internado sete dias, por conta de uma parada cardíaca. Ele foi diagnosticado com Covid-19. Por conta disso, a família decidiu cremar o corpo, para que o ex-governador pudesse receber homenagens em Aracaju. Formado em engenharia civil, João Alves governou Sergipe por três mandatos. Na última década, em 2012, foi eleito prefeito de Aracaju. João teve carreira marcada pelo envolvimento com desafios da região Nordeste e com a transposição do Rio São Francisco. Era chamado de João da Água, João do Povo e João do Chapéu de Couro, e ainda de Negão. Ele também foi ministro do Interior do Brasil, de 1987 a 1990, quando o cargo, criado em 1967, foi extinto para ser substituído pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, instalada na estrutura administrativa da Presidência da República. Ele ocupou o cargo na gestão do ex-presidente José Sarney. Seja para quem o conhecia de perto, como aliado político ou como amigo, ou para as pessoas que depositaram seu voto e confiança no homem que governou Sergipe por mais tempo, a morte de João Alves deixa hoje o Estado sem um de seus maiores líderes políticos. A Mãe do meu Jesus, nos deu força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Vá com Deus, todos os nossos filhos. E eu volto a chamar ao vivo a repórter Aline Aragão, que acompanha a missa de sétimo dia do ex-governador João Alves Filho, na paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo, lá no Conjunto Médici. Oi, Aline. Perfeitamente, Gilvã, a gente segue aqui acompanhando a celebração de sétimo dia pela morte do ex-governador, uma missa marcada por homenagens, assim como foi durante todo esse dia. E para falar um pouco sobre a trajetória de João, eu vou conversar com José Carlos Machado, que foi vice-prefeito de João na prefeitura de Aracaju, mas é também um amigo de longa data. Foram 45 anos de amizade. O senhor conhece bem a trajetória do ex-governador João Alves Filho. Boa noite. Boa noite. Nesse dia de profundas tristezas, né? E de muitas homenagens. Homenagens que começaram na chegada das cinzas no aeroporto, se estenderam por diversas ruas de Aracaju, Palácio do Governo e hoje aqui, e agora nesse momento celebramos a missa de sétimo dia dessa figura extraordinária que foi João Alves. O padre definiu ele muito bem. Um sonhador, capaz de transformar sonhos em realidade. Nada para ele era impossível. falar um pouco da minha relação com o João. Foram 45 anos de convivência. Começamos nossa vida pública juntos em 1975. Ele, nomeado prefeito, me convida para ser diretor de obras e urbanismo da prefeitura municipal de Aracaju. E, sem sombra de dúvida, isso ninguém discorda, que ele realizou uma administração revolucionária. Sai da prefeitura, assume o governo. Aí eu tenho que narrar um fato que, para mim, marcou definitivamente a forma de pensar de João. O Nordeste, naquele tempo, convivia com uma coisa chamada as secas. Acontecia um ano sim, outro ano não. E para as providências que se adotavam, frentes de trabalho, ele disse, nós temos que mudar isso, Machado. Você é meu secretário de saneamento e recursos líticos e eu sei que é possível que o homem do semiárido nordestino, o homem do semiárido de Sergipe, possa conviver com a seca e com dignidade. Aí realizou um programa, minha filha, de construção de adutoras. Foram mais de 1.500 quilômetros de adutoras aqui em Sergipe, muito mais do que se fazia em todo o Nordeste brasileiro. Aí propiciou uma verdadeira revolução nessa área de abastecimento, levando água encanada para diversas sedes municipais e para quase uma centena de povoados ao longo do semiárido de Sergipe. Machado, quero agradecer a sua participação, atenção em ter saído da missa para conversar aqui com nossa equipe. Eu que agradeço. Mas me despeço com a certeza, me permita, me despeço com a certeza de que João está imortalizado no panteão dos grandes heróis de Sergipe e no coração e nas mentes de todos os sergipanos. Muito obrigada mais uma vez. A celebração continua aqui na igreja com mais homenagens aqui na igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo. Como eu disse no começo, essa igreja foi construída pelo ex-governador João Alves há cerca de 40 anos. Aqui também com a gente o ex-governador Valadares, que foi vice-governador de João Alves e na sequência foi governador com apoio de João. E está aqui para falar um pouco sobre a história de João, que foi conhecido por muitos, fica conhecido por muitos nomes, mas eu acredito que construtor é a marca que ele deixa maior por ter ajudado a construir o estado de Sergipe. Boa noite. Boa noite. Eu quero amanejar o ex-governador João Alves, tirando o meu chapéu pela grande obra que ele realizou no estado de Sergipe, não só como governador, também como prefeito, governador três vezes. E ele pontificou, acima de tudo, pela dedicação de um turno aos problemas do estado de Sergipe, ele foi um tocador de obras, um governador dinâmico que ajustou os seus sonhos a uma realidade pela qual ele lutou e deixou grandes lições para os mais jovens. O seu dinamismo, a sua coragem cívica de realizar e também de tomar posições políticas que mudaram os rumos da vida social do nosso estado de Sergipe. Eu fui o seu vice-governador e posso testemunhar de perto o seu acendrado amor ao estado de Sergipe, a sua preocupação com o desenvolvimento do estado, na geração de emprego e vida, na abertura de grandes obras que poderiam modificar, como modificaram muito, a fisionomia social e econômica de Aracaju e do estado de Sergipe. As minhas homenagens ao meu amigo, tivemos divergências, mas na realidade sempre nos respeitamos. E neste momento é o momento de agradecer a ele a confiança que ele teve em mim, em me apoiar para que eu fosse o seu sucessor. Eu fui governador quatro anos e devo muito ao apoio que recebi dele, ao estímulo que recebi dele para realizar um grande governo na continuidade daquilo que ele fez pelo estado de Sergipe. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Também agradeço a atenção de ter deixado a missa para vir aqui também dar um depoimento, falar sobre essa amizade, sobre os anos ao lado de João Alves, como ele falou. Foram opositores, mas se respeitavam muito. E isso é que importa, esse é um momento de homenagens, de lembrar quem foi João Alves Filhos. Obrigado, Aline.